Comunicado Em nenhum momento foi desrespeitar as vítimas da chuva Nas diversas cidades que compõem a região atingida Mas mostrar, ficcionalmente Como diferentes personagens reagiriam Perante uma situação de confinamento Reiteramos nosso respeito e solidariedade Aos atingidos pelo grande volume de água E cobramos das autoridades Os esforços necessários Para socorrer as vítimas Deste fenômeno meteorológico Atenciosamente, equipe A Comédia do Sofá Nos episódios anteriores A Comédia do Sofá A minha ideia é a gente gravar uma série De alta qualidade para o Youtube E aí a gente vai assim Vai ser muito bom, sabe A gente vai ser episódios Assim, muito bem escritos Muito bem coreografados Ensaiados, filmados, editados, postados Tudo em alta definição Claro, que hoje em dia ninguém mais merece A definição 480 E aí a gente vai Vai ser sucesso Eu tenho certeza Uma foto de volta na parede do orgulho Já ouviu falar em dramalhão mexicano Sabe mamãe Eu gosto muito da senhora Como se fosse a minha mãe verdadeira Eu sou sua mãe verdadeira Eu sou sua mãe verdadeira Por quê? Eu não sou sua esposa Ninguém me tirou do sol Ninguém me achou lá Eu saí de lá Você não me matou Se for para matar Te mate a mim Filho Filho Valeu Muito obrigada Meu nome de bebê Engraçada Você matou meu filho Agora eu vou te matar também Depois de 30 anos Mas você também não vai ficar coelho Eu vou sair daqui Senão eu vou achar que eu matei todo mundo Eu acho que dessa vez A gente vai dar certo Também Se não der certo Só resta uma coisa A se fazer Fala galerinha do Youtube Fala galerinha do Youtube Fala galerinha do Youtube Bom dia Alguém tem um cafezinho? Eu quero Ah, voltaram com uma Nossa Uma foto 3x4 É, né Apesar dos seus projetos Não estarem sendo esse sucesso todo Mas a gente resolveu colocar uma foto sua ali É um incentivo Pequenininha para ver se cresce, né? Ah, entendi É, pois é Mas, então Em relação à audiência Do último episódio Ela Foi boa Não foi aquele sucesso todo Tipo o fim de novela da Sete da Globo Mas Oh, fecha os termos aí, né Meu filho Não, não foi um fim de novela da Sete da Globo Mas a audiência foi boa Recebemos vários comentários elogiosos A gente tem que pensar em algumas ideias Para melhorar a audiência das... Bonita, né? Linda Gente, que louco! Olha aqui! A chiquinha que ia me dar de café Mínima! A sua média dele! Gigante! É por isso que não vai dar café A gente come tudo, bebe tudo Estou virado na cafeína para ter ideias ótimas, gente Seguinte O problema é que eu não tenho ideias ótimas Nem mexendo aquela de café Que vejosa É... A gente Tem que bolar algo mais original Tá ruim, tem que não gostar, não? E olha que eu fiz café no ar, veículo, sabe? Bom, eu vi a Lyca mexendo na cozinha Será que o cachorro aprendeu a mexer no fogão? Ah, então foi a chique que você pegou Que tá com gosto de sabão Não Será? Enfim Quando eu estava falando Não fui eu que lavei ela Aliás, quem lavou ela por último Foi aquela minha prima Quando esteve aqui em casa Não queria falar nada Não, eu me ensinei Uns três anos, né? Nossa, e ia estar com gosto de sabão Até hoje Você bebeu a xícara no armário Nem passou uma aguinha? E tinha que passar? Gente, que absurdo! Com a chuva dessas, ainda tem poeira Por falar em chuva Fiquei sabendo que vai vir uma super chuva Para Belo Horizonte E região metropolitana Acho que a gente vai ter que ficar confinado em casa Ah, mas vocês são os amores, né? Gente, vai ser muito bom Passar um tempo A gente pode ler Pode fazer palavra cruzada Pode jogar... Vamos jogar a dedonha? Vamos! Nossa, aguentar vocês É um tempo desse Além da chuva Você fica presa dentro do cara Não aguentar vocês Pelo amor de Deus Não aguenta não Ah, pior sou eu, né? Que vou ter que aguentar Fazendo comida para vocês dois Porque quando está chovendo Vocês dois comem igual frieira A melhor coisa que você faz, Cabeca Você não fica parada Senão a gente vai ter que endurece É, né? Vem a vocês Mas junto a vocês não endurecem não Mas eu vou ficar comendo Hum, e muito Hum, e muito Ai, que delícia Essa chuvinha caindo lá fora Ai, muito bom Tudo na superfácea A gente tomando esse cafezinho Bom, o café está quase acabando, hein? Alguém lembrou de comprar pó? Alguém tomou muito café Que tem que comprar Olha o seu melhor Você não trouxe o pó essa semana? A gente, no outro dia O café acabou Como a gente vai ficar Até o fim da tempestade Sem café? Eu vou ter que tomar um vinho Ah, que as águas do São José se baixaram Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Coisa bem essa de chuva Que alegria Ai, não tô muito legal não E o tomo sentido é ótimo Eu também Quero mais Eu também quero mais alguma coisa Eu não aguento mais olhar para a casa de vocês, essa chuva não para, eu quero sair dessa casa. Ah, saia, eu também vou sair, eu vou olhar, né? Ah, eu também vou tomar um banho de chuva agora, porque a melhor coisa que eu faço é ir lá para o meio da chuva. Porque eu não aguento mais fazer comida, fazer de negócio, a gente já bebeu tudo que tinha que ir para beber, nem não dá mais. Vai, se for em chuva para nós. Segura na mão de Deus Gente, a chuva parou! Graças a Deus! Graças a Deus! Nossa Senhora, que podre! Eu não posso mandar dinheiro! Ela ativou! Ai, chegou a casa e bota para você. Ah, não, tudo bem. Ah, não, tudo bem. São umas dívidas normais que eu tenho, né? Depois de ter perdido dois empregos, enfim. Mas como não tem nada no meu nome, não tem como o banco tomar nada nosso. Ou o meu, então, tudo bem, está tranquilo. Despejados. Não estou acreditando que a gente foi despejado na nossa casa. Por que você não falou que a casa estava no meu nome? É, na verdade, eu tive esse problema com a Receita Federal, eu tive que passar para o seu nome para ter um lugar para morar, né? E agora? Não comprou nada, ele comprou com a nossa vida, de novo! Se eu soubesse que a casa estava no meu nome... Bom, tudo bem. Pera aí, eu tinha uma ideia. O banco deu para a gente 30 dias para pagar a dívida ou a gente sai fora da casa. Nós temos ainda um mês. Eu tive uma ideia maravilhosa para salvar a nossa casa e, ao mesmo tempo, o nosso projeto lá da internet. A gente tentou de tudo. A gente tentou intertextualidade, a gente tentou fazer adaptações e nada deu certo. Está na hora de a gente trabalhar com metalinguagem. Já falei para você parar de falar palavrão de frente às câmeras. Intertextualidade é quando você faz referência a uma obra dentro de outra. Pode ser uma simples citação. Como o personagem Alberto, da novela Bom Sucesso, que vivia citando passagens de livros, podem ser também em forma de homenagem, paródia, refilmagem, enfim. Agora, tome cuidado para não confundir com plágio. Plágio é quando você copia uma parte substancial de uma obra e dá os devidos créditos. Já metalinguagem é quando você utiliza um meio para explicar este próprio meio. Por exemplo, no filme Cine de Bia da Turma da Mônica, a Turma da Mônica vai ao cinema assistir um desenho da Turma da Mônica. Outros exemplos são novelas dentro de novelas. Está na hora de a gente trabalhar com metalinguagem. Bom, um casal que sempre foi casado e teve um patrimônio de cerca de um milhão de reais resolve se divorciar. Na mesma data, o filho descobre que perdeu os dois empregos. E aí a família vê que está à beira da falência. Então, eles começam a fazer planos para criar uma série para a internet. Mas essa é a nossa história. Então, isso é metalinguagem. Eu acho que a partir do momento que a gente passar a contar a nossa história, em vez das histórias alheias, vai dar certo. O que vocês acham? Olha, eu sempre pensei nisso. Porque em vez de nos preocupar com as histórias dos outros, forma a nossa. Então, vamos começar a gravar este primeiro episódio agora. Ah, eu acho que ele vai aceitar. Numa boa, né? Eu também acho. Agora, tem que começar, né? Tudo conversado é entendido. Vamos conversar com ele? Espero que sim, né? A cabeça do meu igual é. Oé, está chovendo na fala? Aham, não. É que eu achei que entrar com o guarda-chuva aberto seria um pouco mais dramático. É, seria isso. Se a gente estivesse em 1994, e mais especificamente no dia 22 de setembro. E aí? Eu vou pegar outro ali. Ah, já sei. Vou pegar o ventilador aqui. Aí eu vou falar assim, é, ordem de despejo, eu não acredito. Por que você só me falou que a casa estava no meu nome? Aí você vai falar assim, lembra quando eu tive uns problemas com a receita federa? Gente, eu não ia tirar a caixa. Ai, 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 ai. Tira. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Deixa eu, deixa eu, deixa eu salvar ela aí, porque a gente precisa continuar a gravar assim. Nossa, foi melhor do que se a gente tivesse preparado. Vem cá, o filho. Não tinha na rua falado da casa. Ah, é só de baixo não sai, né? Não, só de baixo, vai tocar ali. Não, filho, ele sai, né? Então, a gente tem que gravar. Isso é lindo? Isso! Isso! Ai! É que tem uma época que fosse um jacaré. Aí eu vou falar assim... Tá na hora de a gente trabalhar com metalinguagem. A ideia que eu tive foi a seguinte. Um casal que sempre foi casado tem um patrimônio de mais ou menos um milhão de reais. Porra, velho! Começando de novo. Eu vou ficar com a cabeça na frente, uma caixada na cabeça. Vai ficar muito lento de gravação. Vamos lá. Um casal que foi casado e teve um patrimônio de cerca de um milhão de reais resolve se divorciar. Na mesma data, o filho descobre que perdeu os dois empregos. E aí a família vê que está à vida da falência. Então eles começam a fazer planos para criar uma série para a internet. e aí a família vê que é um milhão de reais